Fica difícil, não tem tanto campeão de lá pra ele calterar, mas acho que dá pra fazer uma brincada, até porque a composição dele está legal com essa Esmeralda, também tem essa Bia, e o Akai também que vai ajudar aí nesse controle junto com essa Kagura. Olha, eu, até pra deixar claro pro pessoal, eu não acho que não tenha quem ele calterar lá, porque ele vai lutar em qualquer um no 5, vai lutar, beleza, mas não é, digamos, o comum, né, não é o que a gente costuma ver com o Franco, o Franco normalmente é pra alguns heróis em específico, porque ele é limitado, ele é mais, digamos, limitado a sua ultimate e a um gancho muito bem calibrado, o que às vezes não acontece, então o que a gente tem certeza é que vai ser um grande jogo, porque o restante é apenas palpite do narrador, vamos que vamos, movimentações da tela para o primeiro jogo da MPL de hoje, para o jogo entre Cyber vs. Godsurice na tela, na terra do amanhecer, Jenna. É isso, galerinha, vem com a gente que isso é o primeiro jogo, já aproveita aí, deixa o seu palpite, sobe aí no chat aquela hashtag, gogote ou go, time da Cyber, e aproveita também pra deixar aquele like maroto pra fortalecer aí a transmissão. É isso aí, tá com medo do like, hein? É, a galera tá, a galera tá tipo assim, ó, assistindo, mas tá com dó de dar aquele like, gente, não dói, tá? É só um clique, aproveita aí e fortalece aí a transmissão pra gente. E agora já vemos um jogo já começando um pouco quente, hein, Cris? Que eu, jogador, já tô se trocando ali, mas é só início de game mesmo, só pra ver quem vai pegar ali aquela gotinha. É, aquelas movimentações iniciais aí, apenas se conhecendo, trocando as suas primeiras carícias do time da Cyber e do time da Got. Pra Hollywood, vai pegando informação com o guarda de você mesmo, mas olha o invade, pra cima do Israelzinho. Ele teve que recuar por ali pra não perder o buff, ele foi obrigado a utilizar o caçar. Conseguiu aí garantir o objetivo do Israel, que já vai partindo em direção a tentar um outro invade, hein? Já tá de olho por ali no blue, enquanto o Zoro tá aí apenas farmando lá embaixo, já temos teta armada. Israelzinho foi pra cima, dança do furacão, o Raze por ali puxou o mar, desatordoado, jogado na parede, chamado de meu bem. O Hylos não tem pra onde correr, acaba eliminado, primeira kill garantida pelo time da Cyber. O Shukaku até tenta uma cobrança ainda, deu um move speed, flash foi gasto, eliminação devolvida pelo time da Got, Jena. Tá, que pressão de tomar no ar ali também, o time da Cyber vai atrás da cobrança, só que pode dar ruim, Cris. Então com pouca vida, é difícil sair em Israelzinho, vai acabar ficando. Ele pegou, foi puxado por ali agora, bela jogada do Raze, eliminação garantida em cima do Luan. Duas kills de um lado, três do outro, o melhor pra Cyber neste early game. Porque pegou aí três eliminações e distribuiu muito bem elas. Com a Kai pegando uma, a Kagura pegando outra e ainda a Esmeralda fazendo essa vantagem inicial para o time aí da Cyber. A Got está pegando informação por ali na Turtle, mas acredito que não consigam fazer. E só corrigindo aí as nossas expectativas, né, o Hylos surgiu na selva. Um Hylos Jungle, vou aproveitar que deu uma calmaria pra chamar o Henrique CB. Hylos Jungle, Henrique CB? Cara, a Hylos Jungle tem uma força que geralmente, pra resposta de objetivos, se o time inimigo tentar entrar pra roubar o objetivo, independente se eles forem sucessíveis a isso ou não, eles podem ser cobrados se eles não forem do Fight Back. Porque querendo ou não, o Hylos vai fazer com a sua Ultimate e o time tomar uma lentidão absurda, enquanto seu time vai ter a mobilidade necessária. Então é aquilo, a partir do momento que eles quiserem lutar por um objetivo, é melhor eles terem certeza de que eles vão querer uma luta séria. Porque o Hylos não vai deixar recuar. E aí eu posso sentir uma teta e olha esse grebe calibrado, acertou por ali, Belo puxou, o Zoro pega, finalização garantida pela Esmeralda. Dança do furacão ainda, Israelzinha, eles vão lá o adversário, o Mars fica na cobrança pra cima do Zoro. Esmeralda tá perdida no rolê, foi obrigada a utilizar a queda da Lua Crescente. Recuam os dois times, vários, nada na minha tela, Diana. É, lutaram ali um pouquinho e eu acho que concordo bastante com o Henrique que falou. Se o Mário tiver aí o Chukaku ali do lado dele dando suporte, dando vida também e dando velocidade também, pode ser que dê certo, mas por enquanto o time da Saib tá conseguindo, né, controlar muito bem o mapa e pegou aí o primeiro objetivo, que foi essa primeira tartaruga. Tá lá, o primeiro jabutinha do time da Saib, ainda estão pra cima do Wari por ali, é mano a mano, os dois midlaners se encontrando, chegou esse raiozinho, disse 1x1, meu amigo, só no xadês. O Wari pode ser perseguido agora, é cercado e acaba eliminado os pandas que estão comendo mais do que bambu, mas também adversários de... É, estão querendo luta, hein, Cris? E lá em cima a gente já vê ali os outros já colocando o roba pra lutar também e tô sentindo o time da Saib no mesmo estilo de jogo que eles trouxeram na primeira série de MZ3 aqui na MPL. É o jogo mais agressivo, vão pra cima mesmo e vão colocando pressão, até porque olha antes que tá esse raiozinho. Abusado! Tá dando um rolezinho, né, diferenciado, pegando informação. E pro chat aí que tá muito louco com o Hylos Jungle, já surgiu anteriormente. Fazia, na verdade, um tempo que não havia surgido, mas quem aí é um pouquinho mais da antiga, acompanha o competitivo há um certo tempo, vai lembrar que o primeiro tanque que foi posto na selva, antes de Maxia, de Akai, foi exatamente o Hylos. Por causa da mobilidade que ele tem, ele tem um bom clean jungle, protege a sua própria selva, consegue aí se mover rapidamente pelo mapa e ainda dá um gank em conjunto. Ele não tem um gank individual muito forte, que é exatamente o que tirou ele do meta. Mas o Mars resolveu trazê-lo e resgatá-lo. Se vai dar certo ou não, isso é questão de tempo, porque agora esse raiozinho pegou o pick-off, pra cima do cavalão, ele acaba eliminado por ali, não deu pra ele ainda, tenta virar ainda rapidamente o time da Gotty, agressivado, atordoaram o Reis, ele vai sendo eliminado, kill por kill neste momento, mas perde o seu jungler, o time da Gotty, Diana. É, já, já tem o tataruga, e não só isso, a luta vai explorando aqui na rota do meio, Cris. Virar ele pra cima do Zoro, por ali ele já vai se reposicionando, perdeu aí o avançar anteriormente, então agora vai ter que esperar um pouquinho pra poder botar a frontline novamente em ação. Por aqui o time da Cyber ainda pressiona a gold lane, os gold laners que por enquanto estão um pouquinho mais, digamos, suaves, né, apesar de terem tido participações, não estão sendo protagonistas na partida até o momento de... Mas olha lá a supressão, caçada fatal, kill garantida pelo Reis e ótimo pick-off, de novo, mais uma vez do time da Cyber. É, o time da Cyber tá conseguindo muito bem realizar esses pick-offs, fazer esses eventos, e deixar o time da Gotty um pouco mais recuado, impressionado, eles não conseguem tomar tanta inicialização, caramba, quase que não saiu, hein, rapaz. Mas vamos falar, porque quem vai ser inicializado agora vai ser talvez a luta aqui em cima do Zorro, e olha no mid, Cris. É, no mid lane temos novamente pick-off sendo efetuado, aí agora tem novamente torre derrubada, muito bem jogado pelo time da Cyber, que vai pegando um de cada vez, vai conseguindo aí abrir vantagens com isso. Aí ainda vira pra cima do Robaf, ele vai sendo cercado por ali, estão focando no gado, afinal de contas, é final de semana, todo mundo quer um churrasco, kill garantida pelo Zorro, outra, bate nas mãos da Cyber, que agora terá liberdade pra levar na torre superior, e também de brinde garantir uma tartaruga, o Reis, que vai fazendo um jogo impecável com esse Franco até aqui. É, o Reis consegue fazer uma rotação muito boa, né, ele sempre tá presente nas lutas, é muito importante, e ele tá mostrando aí que o franco dele tá afiado, né, tá altos pro chão, que tá parando bastante o time da Gotty, e agora pode ter fechamento, olha onde que tá o Zorro por ali, Cris. Hum, meu fechamento é você, mozão, fechou na moita por ali, não achou nada, tentou buscar o adversário, não conseguiu. Saiuzinha ainda fica mantendo pressão, mas enquanto isso, inteligente, da surdina, na maldade, a Beatrix foi por lá e derrubou aí a última T1 que restava para o time da Gotty. A Gotty, que entra em modo de defesa, começa a perder muito espaço de mapa, e com isso a Cyber vai formando, pega aqui o Lobinho, pega ali o Jaqueline Zorin pra levar a T2, tudo dominado pela Cyber até o momento de... É, o time da Cyber trabalhando bastante com o jogo de pressão, tá indo pra cima, o Foco é levar essa torre, então você tem ideia, todos os jogadores posicionados aqui na rota inferior pra fazer as coisas acontecerem, tá dando certo, Cris. O time da Gotty chega pra fazer a resposta. Olha lá, virada pra cima do Robaf, pegaram o Gadão Guerreiro fora de posição por ali, ele não tava no chat global, tava na Terra do Amanhecer, conseguiram aí apenas fazer um médio dano em cima dele, não pegam aqui ou então, por isso acabam retornando pra suas waves e também pra sua selva aí o time da Cyber. Um jogo aí que não tá dando tanta emoção assim, tá? Mas, digamos, sendo aí feito uma eliminação aqui, uma ali, e estrategicamente a Cyber vai expandindo a sua vantagem, chega neste momento a 6 mil à frente no gol de Diana. É, com isso, né, pega uma kill aqui, pega outro criouli, faz um pick-off, tica, dá certo, start uma luta em cima de alguém, tá funcionando, o time da Cyber tá abrindo bastante o mapa, já conseguiu levar dois na rota inferior, abre até agora, tem um lá na rota superior, o mid também tá aberto, então eles têm bastante controle, tanto do mapa quanto da selva também do time adversário, que é a Gotty. Então eles conseguem, com essa vantagem, pressionar muito, onde o time da Gotty fica complicado pra tomar decisão, né? A gente vê que eles ficam só debaixo da torre mesmo, tentando farmar, e mesmo assim o time da Cyber tá indo atrás buscar a luta. Já já vai surgir aí o Lorde, e pode ser que, cara, já vai ser feito rapidão aí pelo time da Cyber. É, eles já iniciam o objetivo ali, o Zoro vai chamando atenção no 1x2, e eu vou ter que pegar e fazer um comentário daqui a pouquinho aí com o Henrique CB, mas por enquanto temos iniciação por aqui do Zoro, ou ele faz um x4, cai por ali na queda do Holocrescente, mas na sequência não tem ultimate, por isso não tem pra onde correr, é cercado por quatro jogadores e acaba exterminado pelo time da Gotty, que pega uma kill, mas aí, aí foi no, toca no, passa ou repassa, né? E aí, você aceita trocar esse abate por uma T2? Aceitaram, quase uma T3 ali, Janinha. É, meio difícil essas trocas assim, mas ok, era o que dava pra fazer no momento, e agora esse Lorde vai vir pra ajudar aí o time da Cyber a tentar levar essa T3 da Rota Inferior. Se vai dar certo? Vamos ver, porque o time da Gotty tá por ali, vão tentar com certeza defender, precisam defender, porque se tiver Supergames na Rota Inferior, complica mais a situação deles, porque aí vai ser mais pressão em relação às rotas, e aí vai ficar mais difícil a volta pro jogo. Então, vamos ver o que vai fazer esse Lorde e agora o time da Cyber. Eles estão na maldade por ali, o Haze tá esperando do passar, boladão na esquina. Tenta por ali um grab na sequência, será que ele vai arriscar? Preferiu aguardar, vai esperar o Lorde entrar? O Mutunzinho vem com aí o seu machado na mão, o Akai tenta fazer o engage, faz um ótimo pick-off focando o cavalão, tenta virar daí no Robaf, agressiva, mas aí não tem dano, vai caindo um de cada vez, já dizia o Wally Funk, eliminação garantida pela Beatrix, double kill nas mãos dela, ela busca um triple kill, foge o Lão, foge o Robaf. Robaf é ainda agressiva, tentando defender a torre, mas não tem jeito, o Gado Guerreiro vai sendo parado pelo Six, que tá imparável, garantido a terceira eliminação em sequência, um triple kill não oficial, que agora vai garantindo torre a torre. Eles podem vir pro Cristal, Diena! Podem vir, não sei se tem mim, não tem, vai ser GG, Cris. Não tem como, não tem como parar, a Cyber faz 1 a 0 na série, GG, tranquilo, 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 suave na nave, a Cyber abre a série, XB! Uou, o Cyber não me surpreendeu com as coisas que eu queria, né, os picks diferentes, quem me surpreendeu até mesmo foi a Got, porém, a vitória é deles, eles fizeram um joguinho bem limpo. A realidade, né, que a gente tem, é que eles fizeram uma estratégia de jogo e league game, jogos focados em pressão. A pressão deles...